Isso aí pessoal, estamos aqui saindo de Vargem agora Vargem não, desculpa, Bragança Paulista Indo em direção a Vargem E a ideia é subir e descer a Serra de Vargem Até chegar na Fernão Dias Vamos ver como é que é isso aí É isso aí pessoal, continuamos aqui em Vargem Chegando em Vargem Agora a estrada ficou asfaltada Estrada boa até E eu acho que a gente vai subir a Serra No asfalto, pelo jeito Vamos subir É, parece que é asfalto mesmo Pensei que aqui fosse terra, então estou um pouquinho decepcionado Subida é bem longa, é bem íngreme É, ali tem uma entrada que vai estar fechada Aqui ó Ali já é extrema Vargem e o Pico do Loco É isso aí, chegamos em Vargem É isso aí pessoal Olha o lugar que eu estou Saindo de Joanópolis Resolvi pegar um caminho diferente Para ir para a Represa Piracaia De Piracaia, Represa Cachoeira E acabei me perdendo Mas eu vi agora no GPS Que eu estou indo na direção certa Pelo menos Mas resolvi parar por aqui Porque olha só Que beleza de lugar Muito legal Mas vamos continuar A estrada aqui ficou ruim Bem ruim Aqui tem que ser para a direita Provação Que beleza de lugar É muito legal, mas não é muito legal. Aqui é a estrada da Cachoeira É isso ai Igrejinha Vou lembrar desse caminho viu Depois vou fazer ele de novo mais uma vez Aqui é a estrada do... Represa Cachoeira do Piracá então a represa deve estar aqui a direita já Até a próxima! Até a próxima!